Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus aí na sua vida e na vida da sua família. Eu pergunto uma coisa para você, você é sábio ou você é inteligente? Não é nenhuma coisa, nem outra, as duas coisas. Você tem falta de sabedoria, você gostaria de ser mais sábio para tomar melhores decisões, para saber a hora de falar e a hora de calar, como falar, com quem falar. Você já acabou se metendo em algumas enrascadas por falar o que não devia, ter uma postura diferente. Você se arrepende de coisas que você falou ou você se arrepende de coisas que não falou. Você queria ser mais proativo, queria se comunicar melhor, queria falar com os outros de uma maneira mais persuasiva ou você gostaria de poder passar no vestibular. O que falta para você nessa área do conhecimento, da intelectualidade, da cognição humana? O que falta para você? É porque você não estudou uma universidade, você não teve oportunidade nem de concluir o ensino médio. O que falta para você? Bom, deixa eu explicar uma coisa, de uma maneira muito especial. Aqui, no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, declara o seguinte, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Amigo, talvez seja isso que falte a você. Talvez você não precise de uma pós-graduação, de um mestrado, de uma faculdade. Talvez o que você precise seja pedir a Deus sabedoria. Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus sabedoria? Você se esqueceu que esse foi o pedido de Salomão? Senhor, me dê sabedoria. E Deus deu, junto com a sabedoria, riqueza, fama, proteção, segurança para Salomão. Qual foi a última vez que você intencionalmente disse assim, Senhor, por favor, me dê sabedoria? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para viver. Sabedoria para saber o que comprar, o que não comprar. Sabedoria para saber o que ler, o que não ler, o que ouvir, o que comer. Sabedoria para escolher bem os amigos. Sabedoria para entender se o lugar onde você está trabalhando é o lugar onde Deus quer que você esteja. Sabedoria para ter discernimento das coisas, das pessoas, dos lugares. Sabedoria para você ser uma pessoa que quando dá um conselho, ajude pessoas e não destrua pessoas. Sabedoria. Essa é uma oração que você pode fazer todos os dias da sua vida. Para ser uma mãe melhor, uma avó melhor, um pai melhor, um vô melhor, um filho melhor. Você pode pedir sabedoria para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você pode pedir sabedoria no seu trabalho, sabedoria nas atividades da igreja. Igreja, às vezes, é um ninho de mafagafos, né? Às vezes, igreja ali sai faísca. A gente tem que ter sabedoria para lidar com tantas situações e tantas circunstâncias. Às vezes, nas festas familiares, às vezes, as relações familiares são difíceis. A gente precisa de sabedoria. Talvez você esteja tendo dificuldade com o filho, com uma filha, a educação, o rebeldia, uma situação ou outra. Você precisa do quê? De sabedoria. A gente precisa buscar em Deus essa sabedoria. Sabe por quê? Porque o texto é tão claro. Ele diz assim, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. E de boa vontade, Deus dará livremente. Ou seja, não tem limites, né? É ilimitado, acesso ilimitado à sabedoria. Portanto, eu convido você a hoje para que a sua vida desenrole, desembarasse. Que você peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Você pode orar, como eu disse, todos os dias por sabedoria. E você vai descobrir que as suas decisões serão melhores. Que a sua postura será diferente. Que o seu olhar será muito mais profundo, mesmo que você não tenha uma faculdade. Mesmo que você nunca tenha feito uma pós-graduação. Porque a sabedoria, ela supera a academia, supera a inteligência. Tenha certeza disso. Eu espero que você seja uma mulher sábia, um homem sábio e peça sabedoria. E se esse vídeo, de alguma maneira, abriu seus olhos para essa questão, vem aqui embaixo, seja sábio e compartilhe com outras pessoas. Leve sabedoria às pessoas que você ama. É tão gostoso quando alguém que a gente ama se importa com a gente. E é isso que as pessoas sentem quando você leva uma mensagem de esperança para elas. Um grande abraço a você e vamos juntos orar. Bondoso Pai, hoje queremos orar por sabedoria. Pedimos que o Senhor nos conceda livremente. Para que as nossas decisões te agradem. E para que essas decisões e escolhas possam promover segurança, paz, felicidade e alegria no nosso viver. Nos dê, portanto, ó Pai, a tua sabedoria, a sabedoria do céu. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém.